Vamos conhecer a estação de energia solar portátil que liga muita coisa utilizando uma placa de 150 watts? Pode ser aquela placa fixa, a placa rígida que a gente conhece, ou também as placas solares portáteis. Eu vou direto para o teste com essa estação. Vou mostrar para você o funcionamento dela com as portáteis e com a placa fixa ligando muita coisa. Vamos direto para o vídeo. Mas antes de te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações quando o vídeo subir. Participar do salve com a galera e não deixe de visitar as videoaulas gratuitas. Galeria de videoaulas gratuitas aqui do canal sobre energia solar, off-grid, montagem e muito mais. E você que quer participar do sorteio das estações de energia solar portátil que a gente apresenta aqui no canal, se torne membro, um picolé por mês, R$7,99 e você participa aí de vários sorteios. O que está em aberto é esse aqui, é B55. E os próximos sorteios, essas estações que a gente está apresentando aqui no canal. Também só um aviso, está chegando aí a Black Friday do AliExpress, 11 de 11. E todos os vídeos até o dia 11, a gente vai deixar um link coringa que vai te levar para as grandes promoções da Black Friday no AliExpress. Então, na descrição do vídeo, no comentário fixado em todos os vídeos, até o dia 11, dá uma conferida que você vai ser direcionado a grandes promoções com estoque no Brasil. Será que a C50S é compatível com as PV120 e a PV200 WT? Vamos fazer um teste. Veja, uma observação. Essa estação, ela diz que é compatível com placas solares até 120 watts de entrada. Porém, ela trabalha entre 12 a 40 volts. E a gente tem placas como a PV120 e a PV200, que ela não passa aí de 25, 27 volts no máximo na sua saída. Então, seria totalmente compatível com a entrada dessa estação. Vamos agora ligar e fazer o teste. Vamos conectar o cabo adaptador aqui na entrada PV e fazer a conexão com a placa e já fazer o teste. Vejam, pessoal, a primeira placa aqui conectada foi a PV120 WT. Conectamos aqui na nossa estação, enviando aí 104, 105 watts. Vamos até tirar a inclinação dela e vamos ver se aumenta alguma coisa. Colocamos ela agora deitadinha, sem inclinação. Vamos ver como é o desempenho dela aqui na estação. Nesse momento aí, sem inclinação, conseguimos até mais um pouquinho, 110 watts de produção em uma placa de 120. Essas placas realmente entregam. Agora vamos para a PV200. Agora, trabalhando com a PV200, pessoal, vamos dar uma verificada aqui na estação. Então, temos agora uma placa maior, também totalmente compatível e enviando aí 110 watts. Veja que a gente conseguiu 110 watts com ela deitada, a PV120. A PV200, a gente também aí, trabalhando com ela inclinada, mandando 110 watts e parece que tem uma limitação da estação. Tem uma entrada de até 120. A gente colocou uma placa de 200 e ela está trabalhando aí no máximo de 110. Vamos deitar a placa no chão e verificar se muda alguma coisa. Colocamos ela aí deitadinha no chão, pessoal. Vamos ver se modifica alguma coisa aqui na estação. Veja que ela fica no limite de 110 watts, podendo ter aí uma margem de erro. Já que aquela placa de 120 chegou ao pico de 110 e a placa de 200, mesmo deitadinha ou inclinada, chegando aí também ao pico de 110. Então, a estação limitando o seu carregamento aí a 110 watts na entrada PV. Mas totalmente compatível com o modelo de 120 e a de 200. Lembrando que a de 200 teria mais vantagem em lugares que não tem uma insolação muito forte. Então, como ela tem a capacidade de mandar mais watts, mesmo com intensidade mais fraca, poderia chegar ao máximo aqui da estação. Vejam, pessoal. Teste prático agora da AC50S. A gente vai ligar uma placa de 150 comum aí na entrada de carregamento dessa estação. AC50S. Reforçando, pessoal, uma estação que possui uma saída AC de 300 watts com duas tomadas. Somatório total 300 watts. Você pode ligar aqui na saída AC de sua estação portátil. Duas saídas de 12 volts 3 amperes DC. Uma saída para cigarrete aí, veicular, 12 volts 10 amperes. Cinco portas USB, sendo quatro USB comum, uma USB-C de 45 watts. Carregamento rápido. Nós temos aí a entrada atrás para carregamento da estação. Vamos virar ela aqui. Nossa entrada para carregamento consta de 12 a 40 volts. Sua placa solar tem uma tensão aí entre 12 a 40 volts e a potência de 120. Como nossa placa de 150 está dentro aí da tensão máxima, ela manda no máximo aí 22, 23 volts. Então, dá para a gente ligar tranquilo aí, trabalhar com o oversizedzinho da placa de 150 watts comum. Então, o plugue, já vem aqui o cabo, o adaptador, pega ali no MC4 da placa e a gente faz a conexão aqui na parte de trás. Só encaixar. Bem simples mesmo. Plugou aqui o cabinho na placa. Plugou aqui na estação, já foi. A gente já começa a mandar carga para a nossa estação. Ou seja, nesse momento aí, vamos lá, 50, 60, 70 watts. Vamos colocar um alicatezinho, amperímetro aqui, descer, para a gente verificar a corrente que está mandando para a placa. Vamos aqui, dar uma conferidinha. No visor, 79 watts. Vamos colocar aqui o alicate, amperímetro. Mandando aí 6,3 amperes. Vou deixar aqui o alicatezinho. 6,3 amperes vindo da plaquinha. Lembrando que o pico dessa placa é mais ou menos 8. E entrando aqui, 79 watts. De um total de 120. Ou seja, nessas estações, eu já mostrei que a gente consegue, sim, colocar duas placas dessa em paralelo. Porque aí você tem mais corrente, mas fica dentro da tensão. E aí, se tiver uma insolação mais fraca, você aproveita mais e consegue mandar mais energia para a sua estação. E ela carregando aqui, agora a gente vai fazer o teste. Ou seja, uma estação com uma plaquinha dessa aí carregando, a gente consegue ligar bastante coisa. Vamos ligar aqui, colocar um adaptador. Essa aqui veio com esse padrão internacional, americano. A gente vai colocar uma extensão aqui, ligar algumas cargas, ventilador, TV, videogame. E vocês vão ver. Agora vai dar uma refrescada aqui. Nosso ventiladorzinho. Vamos olhar o consumo em AC aqui. Um pouquinho. 39 watts, um ventilador. Podemos ligar aqui até 300 watts nela. Ainda tem carregamento aqui por indução. Carregamento sem fio de 10 watts para seu smartphone. Vamos ligar agora algumas cargas aqui. Vejam, pessoal. Ligamos aqui na nossa estação. Uma TV. Um ventiladorzinho. Um videogamezinho. 140 watts. Uma estação que dá para ligar até 300 watts. E vocês viram que a gente poderia ligar aqui mais uma iluminação. E mais alguns equipamentos. Um roteador, um receptor. Um Xbox velhinha. Uma TV também Samsung já meia bichada. Já deu um probleminha, ela fica resetando. Já troquei a placa, mas é só para teste mesmo. Já está no fim de vida. Temos que economizar um pouquinho para comprar essa TV. Uma TV mais legalzinha para teste. Que essa aí já miou. E vamos lá. Deixa a TV ligar. Quando ela liga, mais ou menos 150 watts. Uma estação com folga ainda. Com mais 150 watts para ligar. Com uma plaquinha de 150, já liga um bocadinho. Vamos dar uma afastada. Que está dando um sombreamento ali no cantinho da placa. Plaquinha já sem sombreamento pessoal. Mandando 6.72 amperes a estação. Mais ou menos aí uns 83 watts. Consumindo 150. Aí, nossa pequena e potente estação de energia solar da Bluety AC50S. Testada para vocês. Liga um bocadinho de coisa. Liga muita coisa com uma placa de 150 watts. Alimentando essa estação. Mais um testezinho aqui pessoal. Plaquinha deitada. Meio dia agora. Insolação vindo de cima. 8.11 amperes. 94 watts. Aproveitando mais. Meio dia. Sol a pina. Então, plaquinha deitada. Vamos ver. 94 watts de carregamento. 150 de utilização. TV, videogame e ventilador. Vejam pessoal. Foi assim que eu recebi a estação AC50S da Bluety. Como sempre. Bem embalada. Aqui a caixa de acessórios de cabos e fontes. Aqui a estação. Com proteções superiores. Bem embalada. Estação, como sempre, toda protegida. Caixa principal. Proteções laterais. Proteção inferior. Muito bem embalada. Vamos tirar aqui o plástico, a estação. AC50S. Uma pequena e potente estação. Vamos conhecer agora todos os dados técnicos. Bem rápida. Acompanha esta estação. Os manuais. E nessa caixa aqui, a gente tem os principais acessórios dessa super estação. O acessório de carregamento através do veículo. Carregamento, cabo para carregamento. Utilizando saída 12 volts veicular. Nós temos aí a fonte de carregamento AC. Temos aqui uma fonte chaveada para fazer o carregamento utilizando a concessionária. E temos o cabo de carregamento por placa solar. O cabo que faz a conexão aqui atrás da estação. E conectores MC4 para ligar tanto em placa fixa quanto em placa portátil da BlueT. Esses são os principais acessórios da AC50S. Já vamos ligar a nossa estação. Botão Power. Depois vamos ativar a unidade DC. E depois a unidade AC. E vamos fazer a conexão aqui da fonte para um carregamento utilizando a concessionária. Vamos fazer esta conexão aqui. Ligando a fonte. Na tomada da concessionária. E o cabo irá no mesmo local onde entra o adaptador de placa solar fotovoltaica. Ligamos agora o carregamento via concessionária através da fonte que acompanha. Fazendo um carregamento aí até 90Wh. Enquanto a gente traz algumas características dessa estação. Potência de saída. Inversor onda senoidal pura. Tensão de saída 120V. Várias estações da BlueT estão com saídas também 220V. Você vai dar uma consultada aí nos links na descrição do vídeo. Nós temos duas saídas de 12V 3A. Uma saída de 12V por 10A. E cinco saídas USB. Quatro comuns e uma USB-C rápida. Lembrando que o carregamento aqui pode ser feito com adaptador veicular. E utilizando placa solar. E nós também temos um carregamento por indução. Você vai colocar seu smartphone aqui. Posicionar sobre o local do carregamento. E pronto. Já está carregando seu celular sem fio. Utilizando aí adaptador de indução da própria estação. Esse modelo aqui conta com saída internacional. E a gente utiliza um adaptador para o modelo nacional de tomadas. Vamos dar uma conferida na tensão, na frequência e na forma da onda. Tudo bem rápido. Vamos conferir agora a tensão de saída com um voltímetro, um multímetro digital. Conforme vocês podem verificar. 121.8V. Agora vamos conectar a saída do aparelho em um osciloscópio e verificar a forma de onda e frequência. Vamos conectar agora a ponteira do osciloscópio aqui na saída AC da estação. Temos ali tensão 131V. Essa tensão no osciloscópio é um pouco maior. Mas já verificamos que é 121V. E a frequência 60Hz em uma onda limpa, perfeita e sem nenhuma interferência aqui no espectro do osciloscópio. Perfeita a qualidade de onda e frequência dessa estação. Sobre a autonomia dessa bela estação, pessoal. 500Wh. O que significa isso? Que se você ligar uma carga de 50Wh, você permanece com ela ligada nessa estação durante 10 horas. Se você ligar uma carga de 100Wh, você permanece com ela ligada por até 5 horas. Então, sua carga vai determinar o consumo. Lembrando que você não pode ligar aparelhos com mais de 300W. São 300W nominal de inversor e 450 pico. Pico de partida por milissegundos. Chegou, chegou, meu povo. Essa é a AC50S, estação de energia solar portátil da BlueT. Que com uma placa de 150, liga um bocado de coisa. E essas estações aqui já vão entrar para a fila dos sorteios do membro do canal. Já tem a EB55. Tem mais duas que foi a que a gente apresentou. A C2A, a C55S. E tem a EB70S. Todo mundo está de olho. Também vai entrar na fila. Ano que vem vão ser muitas estações de energia solar portátil sendo direcionadas para os membros do canal. Todas essas estações que a gente está testando aqui vão ser direcionadas aí para vocês, membros do canal. Vamos ver agora quem foi que garantiu o salve do vídeo passado. Chegue, chegue, chegue. Franco Winkler, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Nosso amigo Paulo Sérgio, de União dos Palmares, da Lagoa. Grande abraço. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Grande abraço. Nosso amigo Chanilson, de Serra Talhada, Pernambuco. Nosso amigo Elton Ribeiro, pediu o salve para ele e para a esposa Dona Nilda, lá de Caratimbinha, de Minas Gerais. Chegue, 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 chegue. Equipe, arrepia de Brasília, Distrito Federal. Grande abraço. Valeu.